E aí Eduardo, aqui eu tô junto com você meu irmão, eu não aguento mais esses caras aqui ó Nossa, velho Que isso, cara? Que isso? Agora vai estudar, Gelo Que isso? O que é isso? O que é isso? Amarelo? Que que aquele não passa na frente da câmera que não acontece nada Eu não aguento mais vocês Vocês tem que prestar atenção no programa Fica aí dois minutos fora Fica aí fora Vai enxugar o gelo Ele vai levar um jogo só, hein? Ah, igual penganou Mais noventa, de segunda a sexta, ao vivo, três e meia da tarde